Música Definidos novos prazos para adesão e inscrição ao programa Garantia Safra 2015-2016 por municípios, estados e por agricultores familiares. O cronograma anual de inscrição, homologação e adesão foi publicado na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Para se inscrever, o agricultor familiar interessado deve procurar um escritório de assistência técnica ou sindicato do trabalhador rural do município onde vive. É preciso também pagar a taxa de R$ 17,00. O Garantia Safra paga R$ 850,00 anuais, dividido em cinco parcelas, aos agricultores familiares que perderam pelo menos metade da produção. De culturas, por exemplo, como arroz, feijão, milho, mandioca e algodão. E outras culturas definidas pelo Fundo Garantia Safra. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música